E aí galera, esse é o quarto gameplay do Naruto Ultimate Ninja Storm 3, isso, ah beleza, então, e falei certo, não sei se eu lembro se falei certo a ordem, mas esse é um gameplay que eu não estarei narrando novamente, é, vai passar sobre o Sasuke querendo dar um relevante, porrada no Tansou, e o Tansou vai trançar, vamos ver, mas aí vai ter aquela história, se você é um anime, vai saber que o Naruto vai, vai ir atrás e tal, a Sakura atrás do Sasuke, que é a mesma história, que rolou no começo do tipo 10, então, é isso cara, aproveita aí, e obrigado por assistir meu vídeo, se você curtiu dá um like, se você não curtiu, ah, se foda, e, se você gostou do meu canal, E aí 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 I thinkょ ele vai mais um pouco mais tarde. É, mas isso daqui movem, eu não entro que meu graviness, Vamos lá. Você está bem, todos? Como você está, Sai? Sakura... Você está pensando em um homem, Sássica, não é? É? Você está usando isso, e... Você está usando isso. Depois de dormirmos. O que é isso? É o que eu disse antes. Saura estava tentando combinar apenas uma pessoa com o Sasuke. Por que você quer fazer uma pessoa com uma pessoa? Sim, eu prometi fazer todos nós! Desculpe... Bem, nós somos uma equipe de uma equipe humana! Vamos ao fim de novo! Não, não é nada. Ninguém pode ir aqui. Sai? Isso! Eu pensei que ele é um cara de ser um cara. Nós não podemos勝á-lo. E eu prometi que ele não pudesse ir para o Kakashi. Eu prometi que eu não me engano. Então... Não vou me engano. Não vou me engano. Eu entendo que o senhor fala o que eu não sei. Mas... Eu posso fazer o que você pode fazer o que eu não me engano? Bem... Eu não sei se que o senhor estávendo. Mas... Eu não sei se que o senhor estávendo. Eu não tenho tempo para o tempo. Sai, se você não quer dizer nada, eu não tenho que mudar. Se você quiser fazer isso, eu não tenho certeza. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vai chegar até o próximo dia. Entretem-se! O 3? Eu vou descober, para chegar ao final do final! Você temido isso! Você pode manter o jogo para ter o que aconteceu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ibaiya Li-san, Goto. Kakashi-sensei. Su-mi-ma-no-sen... ...and then... ...and then... ...hisa shiburi da na, Danzo. ...Uchiha no jiken i来 da na. ...Uchiha... ...Modler ka? ...Huff... ...Yukku-li-hanas'o-sul-tsu-mo-li-mo-na-sika? ...Hanashi-nora-ba... ...Omae-o-hokak-sita-ah-to... ...Zon-bun-ni-de-ki-ru. ...Naruhodo. ...Mada-ra... ...Yasuna-ra... ...Huff... 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 Saakura, isso é difícil. Saakura, quem é? Quem é ele? O que você fez isso? Sasuke, venha a competir com você! Ussura Tonka-chi, por que você está com isso? Você está bem, vocês. Eu tenho que fazer isso, Sasuke. O que é isso? Então, ele não morreu. Danzou, vamos lá. O que é? Sosuke? Sosuke... Você está descontando. Você vai se derrubar. Bem, eu vou mostrar o que você quer, Sasuke. Antes de você, eu quero te perguntar uma coisa. O que? Eu quero te ajudar a me matar um dos outros. É verdade? É verdade? É verdade? Ele pensava que não era um homem, mas... Ita-Chi-me... Ele estava conversando em todo o mundo. Parece que você só era especial. É verdade? É verdade? Tem que ver... O que foi isso? É isso que o o Quinto me tia. Não dá para ver o que éido. É a figura da Quinto dos 000 meias, É o Quinto. É isso que eu fui até nesta. Não há muitos. É assim, Ita-Chi-me. Foi para assim, o quinto, o meu irmão estava mantida. Mas... Para a sua cabeça, O que você tem o que me deu a história de Itachi? O que você tem que dizer isso? O que você tem que dizer? Isso... Então... É isso... É isso... É isso... Não há palavras... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não tinha nada. Agora... Vamos lá. A CUNOHA. Você está bem, NARUTO? Eu vou voltar para a CUNOHA e eu quero te mostrar o resultado de todos os que eu quero. Eu... Eu sou o Naruto que está sendo feito, então... Você também não pode deixar o Sosuke com o O.O. Saura não pode deixar o Sosuke com o seu amor. E ela disse que você gostou do seu amor. Você não pode deixar o Sosuke com o Sosuke. Eu acho que não pode deixar o Sosuke. Eu acho que não vou voltar a essa coragem. O meu que eu quero fazer é que eu quero voltar a essa coragem. O meu que eu quero fazer é que eu quero fazer. É... Ei, Naruto! Sosuke ainda é simples. Não é simplesmente simplesmente o que é que não se torna. Assim, você pode deixar ele? Sosuke e te matar. O que você pode fazer para Sosuke? Pense bem. Eu... Eu ainda não encontrei a resposta. Eu e ele. Eu não encontrei a resposta. Eu não encontrei a resposta. Eu... Então... O que eu quero fazer é... Eu vou falar com ele mais uma vez! Mas... Não é assim. Estou fazendo o que você quer fazer com a Conoha. É o que você quer fazer com a Conoha. É o que você quer fazer com a Conoha. Então... Eu vou fazer o que você quer fazer com o D.A.A. Mas... Eu vou fazer o que você quer fazer com o D.A.A. Eu vou começar o que eu quero fazer com o D,A.A.A. deletedá. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Fez do seu poder! Fez do seu poder! Agora eu vou conseguir o teu poder, então eu vou ir embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Por isso! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho que você percebe a resposta mais um pouco. Sim. Kagashi, deixa eu fazer isso aqui. Eu acho que você percebeu um pouco mais um pouco. Você, o que você está falando? Agora é você, Naruto. Why notes eu? 0 Abertura 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 Sudirum Abertura 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você é amado, Naruto. Como é? Você é o seu filho, Naruto. Eu acho que é tudo que eu acho. Você sabe o que eu acho. Você e eu também percebem que eu não sei. Eu não sei se você não me engano, mas eu sou um amigo. Eu sou um amigo, então eu sou... Você não quer me enviar o Orochimaru para não me enviaria nada de mim! E aí? Sasuke! O que é isso? Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não entende. Ainda não me lembra de me. Ainda não me lembra de me. Teja, o maior time de ir. Você tem o que eu estou comendo. Não entende? Ah, non. Não quero dizer assim. A gente não tinha que vire para vocês. Eu não era muito amado. É isso aí, Kakashi. É muito tempo que você se sentiu assim. Bem, bem. O que você se sentiu aqui? Kiba, você ainda está com medo? Não é um homem. Não, cara! Eu estava com medo de fazer com o Sasuke. Então... Não, então... Mas vocês vão fugir de Sasuke. O que é isso? Desculpe, por favor! Eu sei que você está entendendo. Bem, nós também vamos nos separar aqui. Eu vou levar a essa garota para o povo da terra. Devemos fazer isso aqui. Eu vou pedir para o final. Eu sei que você está entendendo. Ou seja... Eu não tenho medo de fazer isso. Então, nós... SAKURA! Ah, SISUBE SENPAIR! F... F... Saがしたわよ! S-すみません... その... 私... どうしても SASUKE-kunを... そのことはとりあえずいいから! ...ん? どういうことです? Tsunade様が... 目をさましたのよ! Oh! HONT DESKA? HONT DESKA? Sim, eu já estou fazendo o trabalho em casa, então eu vou te dar a顔. Sim, eu também vou com você, Saguara. E os senhores? Eu sou o Kakashi-senpai com a senhora, e eu vou te levar para o seu filho. E depois, eu vou te dar o seu comportamento sobre o Naruto, então eu não preciso falar com o senhores. Sim, sim. Sim. Sai? Eu não tenho nada mais para o que você quer dizer. Então, vamos lá. Saquura, vamos lá! Sim! Você está voltando ao Naruto? Mas... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu sou um dos inimigos que você tem que ser um dos inimigos. É isso aí. E aí, depois de todos os inimigos daquele lugar, mas o que você tem que serão? Que serão? O que? A Mãe de B também tem um grande grande poderoso. Eu também pensei que, mas em uma guerra no caso, se você não pode pensar em um caso, não pode ser um inimigo. O que é isso? Antes de fazer o problema, se você não se torna o seu poder, você não tem que ser um problema. Minna, eu estou de acordo com essa questão. Tsunade-se... Já está. Apenas não gostei do NAMECUJHIME, é uma boa ideia, né? É uma certeza que é uma boa ideia. Oito e oito, oito e oito. Não tem dúvida, Ocaguê. Entendi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Hum... O lugar já está decidido. Eu sou a B e a Cidade. Este lugar é o lugar. Então... Gai, Yamato, Aoba, e Naruto. O que é isso? Então, se prepara para a porta do Conoha. Sim, entendi. Então, eu vou para o primeiro. Temos que não se preparar. Ah, Naruto. O quê? Não podemos ir em uma vez. Se você quiser fazer uma vez em uma vez... Você está entendendo, não? F... Muito bem! Não, não é possível dizer o que a gente não pode ter feito a verdade? Para fazer um cargo de vida, para que a gente possa ter o seu corpo... Se você ensinar a se tratar, você deve sair da guerra. Você não pode deixar isso. É assim. Gai, Yama, Aobar. Você está. Sim! O terceiro, o dois de um de um. A preparação está terminada. Ok, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.